Filho Maravilha 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 Só não entrou com gole e tudo porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Alope, você sabia, para a alegria dessa galera campeã. Ele foi em ponta de lança nas tardes de domingo no Maracanã. Quando ele chutava e cabeceava, uma acertada de gol, a rede balançava. E a magnética agradecida, formosa, cantava, escrevia seu nome. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Foi assim que Deus me fez E deixa a vida me levar Vida leva a Deus Deixa a vida me levar Vida leva a Deus Deixa a vida me levar Vida leva a Deus Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Como o que tenho vivo De mansinho largo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Que aos trancos e balancos lá vou eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva a Deus Deixa a vida me levar Vida leva a Deus Deixa a vida me levar Vida leva a Deus Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria Em matéria de guarida Espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva a Deus Deixa a vida me levar Vida leva a Deus Deixa a vida me levar Vida leva a Deus Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Como que tenho vivo De mansinho largo eu E se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e barrancos lá vou eu E sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva a Deus Deixa a vida me levar Vida leva a Deus Deixa a vida me levar Vida leva a Deus Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva a Deus Deixa a vida me levar Vida leva a Deus Deixa a vida me levar Vida leva a Deus Eu Deixa a vida me levar Vida leva a Deus Deixa a vida me levar Vida leva a Deus Música Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me viu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu